Fala galerinha do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia, professor Tito na área, chegando aqui com uma questão do Enem no ano de 2019 em sua segunda aplicação. Vamos nessa? Particularmente, nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar, vento. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe porque é mais denso e o ar quente que lhe está por cima não desce porque é menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende-se a agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosférica, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento de casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Bom, gente, agravado pela ação antrópica, o fenômeno atmosférico descrito no texto é o ou a... que fenômeno é esse? Porque a gente está observando que ele vai ser intensificado pelas ações antrópicas, né? Ok. Que ações antrópicas são essas? Grandes cidades aqui. Então, a gente está falando de ambiente urbano. Esse fenômeno, gente, a gente chama na geografia esse fenômeno de ilha de calor, efeito estufa, inversão térmica, ciclone tropical ou chuva orográfica. A gente chama esse fenômeno de inversão térmica, tá bom? Quem é a inversão térmica? Eu vou mostrar para vocês também porque as outras alternativas, elas são incorretas, tá? A inversão térmica que ocorre aqui, né? Nos grandes centros urbanos, ela vai acontecer da seguinte maneira. Percebam que no texto ele mencionou ali, né? A emissão de poluentes, o que até causa ali, né? A irritação nos olhos e aumenta ali as doenças respiratórias. Nesses grandes centros urbanos, com muitos prédios, escapamentos de carros, né? Indústrias, quando esses poluentes são lançados na atmosfera, eles vão gerar aqui, ó, uma camada de poluentes, tá? Essa camada de poluentes, a gente chama de smug. O smug é uma camada, né, de poluentes que vai contribuir para a intensificação da inversão térmica. Ou seja, veja que ele mencionou aqui, o ar quente fica por cima, olha lá, o ar quente fica aqui em cima dessa camada, tá bom? E o ar frio próximo ao solo, tá? Quem é o ar frio? O de azul. Fica próximo aqui ao solo. Com esse ar próximo ao solo, a gente não consegue observar essa troca que seria natural com o passar do tempo. Nesse ar se aqueceria, ficaria mais leve, menos denso, acabaria subindo. E esse ar quente, com o tempo, acabaria aqui, né, descendo, porque ficaria mais denso, né? Então, assim, gente, a gente não observa uma inversão térmica aqui. Esse fenômeno que acontece nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, a gente chama de inversão térmica. O ar quente e frio, eles não conseguem se inverter aqui. O ar quente, ele permanece na camada superior, e o ar frio, ele permanece aqui nas camadas inferiores, tá bom? Então, a gente chama esse fenômeno de inversão térmica. Lembrando que essa poluição dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, que é o SMUG, né, ele intensifica esse fenômeno natural, tá bom? O nome do fenômeno antrópico é a inversão térmica, ok? O efeito estufa não é na alternativa A, porque o efeito estufa é um fenômeno natural, né, de equilíbrio térmico do nosso planeta, onde a Terra, ela tem essa proteção, né, com a camada de ozônio, funcionando como uma estufa, fazendo a manutenção da temperatura na Terra. Ideal para a existência da vida no nosso planeta. A ilha de calor, né, ela é observada em grandes cidades, né, com alta concentração de asfalto, prédios, casas, avenidas, poucas árvores. A cidade começa a ficar muito quente e aí gera uma ilha de calor. Isso é uma ilha de calor. Por isso que a gente não marca a alternativa B. A ilha de calor, ela se refere ao aumento da temperatura em um grande centro urbano. Então, a gente não observou isso aqui. A gente observou que o ar quente e o frio não conseguem realizar uma troca natural, que é a inversão térmica, tá? Então, ilha de calor a gente não marca, porque não é o aumento exacerbado da temperatura das cidades. Por que não a alternativa D? Ciclone tropical. Gente, um ciclone tropical, ele é formado ali no oceano e avança em direção ao continente. A gente não observou isso aqui no texto da questão. Formação de grandes ventos, né, que vão carregar umidade em direção ao continente. A gente não observou isso aqui. Formação de ciclones e furacões não fez parte aqui dessa questão. A alternativa E, que é a chuva orográfica. Só para revisar, a chuva orográfica é aquela ocasionada, né, por uma barreira natural. Então, o ar úmido, ele avança, sai do oceano em direção ao continente. Quando ele encontra uma montanha, por exemplo, uma barreira orográfica, uma barreira natural, a chuva se concentra apenas deste lado da montanha, que a gente chama de barla-vento. Então, isso aqui é uma chuva orográfica. O outro lado, quando o ar consegue passar, ele já passa seco, tá? Então, assim, a chuva orográfica, ela é ocasionada por uma barreira natural, tá bom? Não tem nada a ver com o que a gente observou na questão, ok? Espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui conosco no EXP Resolve e até o nosso próximo encontro.